E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esse lugarzinho aqui que eu sempre estou falando dele no Instagram que é Barra de São João, distrito de Casemiro de Abreu, que é lindíssimo não só por suas belezas, mas também pelo seu valor histórico Então, vem comigo! Eu sou Joa Vilela, seja muito bem-vinda ao meu canal, onde eu compartilho trilhas, viagens e lugares que vale a pena você conhecer Desde já eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Deixa o seu like, compartilha Ah, e me segue lá também no Instagram, onde eu mostro tudo o que eu tenho postado aqui e lá em tempo real A Beira Rio, ela abriga a parte histórica da cidade, tá? Com belas casas coloniais Essa avenida aqui, ó, cheia de árvores, lindíssima Aqui na Beira Rio, o pessoal vem fazer piquenique Vem encontrar com amigos, trazer crianças para brincar É um lugar simplesmente lindíssimo Aqui você tem um porto O sol lindíssimo, com o Morro São João ao fundo E a história de Barra de São João é bem antiga Tem relatos históricos aí desde 1600 Então tem uma importância incrível aí para a história Olha essa imagem, gente Morro São João ao fundo E aqui tem uma árvore muito legal, muito interessante Olha, ela tem a raiz exposta É tombada aqui Ela é muito linda Se eu pego um take aqui de longe para vocês verem, ela é melhor E aí 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 Aqui nessa altura Barra de Barra de São João A gente Chega aqui na praça A pracinha principal do distrito Chamada de As Primaveras Que é a obra de Casemiro de Abreu Que é o O poeta Que deu nome, inclusive, né A Casemiro de Abreu Que é o município-sede Mas Barra de São João Mas Barra de São João já foi A sede do município também, tá Aqui a gente encontra a pracinha Pracinha de Barra Que a gente fala Acho Primaveras Bem típico mesmo De cidadezinha Do interior, né Bem típico de cidade pequena Aqui tem a Igreja Matriz Né De Barra de São João Bem típico de cidade Do lado da praça a gente encontra ali Vamos chegar ali mais perto A homenagem ao filho mais ilustre Dessa terra aqui, Casimiro de Abreu Morreu cedo, ele estuberculosa, por apenas 21 anos Casimiro de Abreu morreu e todos os seus bens foram queimados Na época não havia cura e tal Então, ele teve seus bens queimados, mas a casa dele virou um museu A casa onde ele viveu Então, do ladinho da estátua tem a casa do poeta Casimiro de Abreu Que, como eu disse, se transformou num museu Lá dentro você encontra poemas, relatos sobre ele, obras de arte E alguns objetos da época E fica localizada logo atrás da praça As Primaveras Lá ao fundo vemos a Centenária Capela São João E aqui a Ponte Quebrada Que se tornou um ponto turístico muito visitado e fotografado Essa ponte foi construída em 1940 E serviria aí a passagem do trem A linha Rio Vitória Sobre o Rio São João Que faz a divisa entre Cabo Frio e Barra de São João Mas esse projeto foi abandonado E a obra foi interrompida ainda em campos novos Para dar passagem à rodovia Servindo à passagem de carros Em 1957 foi construída uma nova ponte ao lado da Velha Assim a Ponte Velha se tornou em ruínas E transformou-se numa atração turística Nesse cenário encantador Olha só esse lugarzinho para tirar foto, gente Eu curto muito foto nesses lugares assim bem diferentes Aqui é a Capela Centenária Tem um cemitério também, mas ela está em obra Então não vai ser possível mostrar mais de perto do que isso aqui Aqui também foi enterrado o poeta Casemiro de Abreu, né? Essa Capela São João foi construída em 1619 pelos jesuítas E a Capela São João foi construída em 1619 pelos jesuítas Fazia São João de Abreu Subtitulada em 1619 pelos jesuítas Se ilumos ver todos os jesuítas Mara Detoxe Mara creepyp紙 Mara decisions Mara Alternatively Casa Mapa Mara Aqui nós temos a Orla, que a gente chama de Praião de Barra, com esses coqueiros aqui, uma paisagem muito gostosa, muito bonita. Então, gente, olha só que bacana que é a Barra de São João. Tem rio, que eu já mostrei para vocês, a beira Rio, tem os casarios históricos, tem a prainha, né, que é lá onde tem o Rio São João, onde ele se encontra com o mar. E aqui o Praião, com toda essa beleza. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu compartilhei com vocês Barra de São João, que é um distrito aqui de Casimiro de Abreu, com todas as suas belezas, a beira Rio, casarios históricos, a Casa de Casimiro de Abreu, que é o ilustre filho dessa terra, a Capela São João, que é centenária histórica, não deu para filmar, porque a gente tem obra, né, a Ponte de Quebrada, que também é um marco aqui do local, um ponto turístico, também muito fotografado, e prainha, e praia. Espero que você tenha gostado, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixa o seu like aí pra gente, compartilha o vídeo pra nos ajudar. Ah, e me segue também lá no Instagram, que lá eu compartilho todas essas filmagens, esses vídeos em tempo real, tá bom? Muito obrigada! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.